Galerinha, se vocês deixarem o joinha, em apenas 3 segundinhos, vocês vão estar ganhando um boneco do Homem de Ferro! 1, 2, 3! Inscreva-se aí no canal, ativa o sininho e puja a hashtag Homem de Ferro! Meu nome é meus amantes e amantes, beleza? E hoje, amantes, estamos aqui com mais uma aventura maroquinha de Minecraft com a Mana Bilu! Que bimbosa! Que quem está falando é a Bilu! Com o Mano Jack! Fala aí, galerinha, eu tô vendo como é que vocês estão, tudo de bambiloso! E galerinha, na nossa mega, mega aventura de hoje, a gente vai estar testando as evoluções da armadura dos Homem de Ferro! Do Homem de Ferro, aliás! Dos Homem não, do Homem de Ferro, galerinha! Nossa, eu tô muitíssimo, muitíssimo ansioso! E vocês, gente, vocês querem testar também a armadura do Homem de Ferro? Super evoluções da armadura do Homem de Ferro! E galerinha, eu acho que essa daqui é do zero e vai até o número sete aqui, e essa daqui eu acho que é a armadura dez! É, a armadura dez, a melhorzinha de todas! Mas, antes da gente estar testando aqui, avaliando essas roupinhas, essas armaduras do Homem de Ferro, eu já peço o apoio de vocês deixando muito e muito joinha nessa aventura, fechou? Deixa muito, muito, muito joinha! Compartilha para mais um amiguinho, para seu colega, para sua irmãzinha, para seu irmão, para todo mundo! Bora puxar a hashtag, o que, gente? Um milhão! Se Deus quiser, ainda esse ano, a gente vai estar chegando aos um milhões! E partiu, olha só! Ô, Lobinho, eu acho melhor você começar nessa daqui, que essa daqui que é do filme, ó, tá vendo que tem uns negócios aqui do lado aqui, ó? É aquela que ele fez no Exército, a primeira armadura do Homem de Ferro, Lobinho! Sim, 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 mas calma, Jack, essa daqui, eu acho que é só a roupinha e eu acho que nem é nada mais, tipo, é só uma roupinha mesmo, é sério? Deixa eu testar aqui, deixa eu ver, aqui não faz nada, aqui também não, aqui... É, isso daqui é só uma roupinha, eu acho que foi uma das primeiras armaduras que o Homem de Ferro pode ter feito, né? Só que no filme não teve essa roupinha aqui, não, sabe? Talvez essa roupa é pra ficar por baixo, não? Não, eu acho que essa roupa aqui, talvez, foi tipo a evolução, entendeu? Ele começou fazendo essa roupa e depois ele foi e fez ela virar assim, ó, foi isso mesmo, entendeu? Ele modificou ela! É a evolução, galerinha, depois dessa forma aqui, o Homem de Ferro fez virar essa forma, olha só a diferença! E aqui também tem, ó, a primeira armadura dele, agora olha a segunda, depois da primeira, veio essa daqui da segunda! Essa aqui, ó, tô lembrada, essa aqui eu tô lembrada, hein, do filme, novinho, ó! Topzinha demais, hein, gente! O amigo dele até pega pra ele dar essa armadura pro amigo dele, o amigo dele lá usa... Ó, aqui eu não consigo voar, eu não tô conseguindo voar, deixa eu ver mais o que... Eu acho que não sei, tipo, o que é que faz isso daqui, gente! É soltar fogo, alguma coisa assim, né? Não faz nada, nadinha! Ué! Eu não consigo fazer nada com essa armadura! Vocês acreditam nisso? O que é isso? Eu não tô acreditando! Ela tem uns negócios de bombinha aqui do lado aqui, ó, talvez deve ser fogo, não? É, mas não tô conseguindo fazer nada, ó, pega aí, pega aí! Primeira armadura do Homem de Ferro, é... A gente não conseguiu fazer nada, galerinha! E aí? Conseguiu? É, ela não funciona não, hein? Será que a gente precisa pôr pra carregar essa armadura? Porque como é a primeira que o Homem de Ferro fez, eu acho que precisa ter algum tipo... É, impulso, vamos dizer assim, uma recarga... É, não sei! Mas, ó, vamos pegar a segunda aqui, a segunda eu acho que a gente já consegue voar, galerinha! Olha só, já até mostra aqui, ó! Ó, já tô te seguindo voar aqui, só que... Tipo assim, não tá nem mostrando os fogos não, gente! Deixa eu ver mais o que que eu consigo fazer... Hum, beleza! Pelo jeito aqui, eu só tô te seguindo voar mesmo! Ué! Ah, essa armadura aqui, eu consigo fazer outras coisas, ó! Olha só que top! Eu vou estar fazendo isso daqui, ó! Uou! Explodi, Zé! Eu explodi e agora eu vou estar utilizando isso daqui, ó! Uou! Olha só a explosão! Ué! Não fez nada, Zé! Tipo assim, eu utilizei uma das explosões mais fortes de todas e não explodiu nada! Então aqui, pega aí pra vocês verem, gente! Armadura número 2! Testei, testei, Bilu! Agora vamos para a armadura número 3! E eu acho que tem uma diferença, tipo, nos foguetes, Jack, Bilu! É, cada armadura a gente vai testando, vai ficando, tipo, mais potente, sabe? Você tem que segurar a pessoinha! Beleza, beleza, ó! Jack, olha só! Eu tô com a armadura level 3! Você lembra dessa daqui? Ah, essa aí eu tô lembrado, né, Lobinho? Essa aí é a primeira armadura do Homem de Ferro, né? A primeira não! A primeira que eu falo, assim, que ele mostrou ao povo, né, Lobinho? É, eu acho que você tem razão! E agora vamos ver aqui, ó, já faz algo diferente aqui, ó! Eu acho que, tipo, uns mísseis, galerinha! Vocês estão escutando o barulhinho aqui, ó! Ó, topzera, Zé! Deixa eu ver mais o quê! Hum, mas nada demais! E aqui? Ó, deixa eu ver! Coloca aí, Jack! Cadê, cadê, cadê? Olha só, mano! Vocês viram ali? Modificou! Modificou o negócio! A explosão ficou maior! E agora vamos ver aqui com essa, ó! Vai, 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 vai! Uou! Nu! O que que foi isso, meu parceiro? Explodiu o negócio tudo! Olha só essa terceira armadura aqui! O número três! Pega e virou! Galerinha, agora vamos para o número quatro aqui, ó! Eu acho que, na sinceridade... Oba, eu tô voando! Cadê você? Ó, ó! Quando você voa demais aparece um negócio na tela! Hum, topé! Ele não consegue! Tem piratou alguma coisa! Não fez esse teste ainda! Mas, que nem eu tô falando, na sinceridade, eu acho que aqui no Minecraft não tá tendo muita diferença nas habilidades das armaduras, não! Tipo, depois da armadura número quatro até as diante, tá sendo tudo igual, sabe? Só tá mudando, tipo, a cor da armadura mesmo! Agora vamos fazer esse teste! Vamos voar lá pra cima! Uou, 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 uou! Caraca, eu caí! Tô subindo, tô subindo! Cadê, Jack? Tô aqui, Simão? Acho que eu quebrei a armadura! Como é que você quebreu a armadura? Não sei! Tá sem bateria, eu acho! Nossa! Acabou! Acabou! Não consigo ir mais pra cima! Tô descendo! Eu não sei se eu tô descendo, Zé! Eu tô continuando subindo! Aqui é outro, Jack! Nossa, eu tô subindo, gente! Eu tô subindo! Eu acho que minha armadura vai dar um pitinho aqui! Tá piscando o negócio! Tá piscando! Cuidado, Rogênio! Esse teste aqui... Tá que tal! Acho que eu não consigo ir mais, gente! Olha só! Cheguei aqui no final... Uei! Espera! Que esquisito! Só tá descendo ali, ó! Tipo, o meu tá chegando no 60! Olha só! Tá chegando no 60! E agora? Tô descendo? Tô descendo, gente! Tô descendo! Ou não? Ué! Acho que eu subi demais, Zé! Eu subi demais, gente! O negócio não desce, não! Nu! Quem fez aquela explosão ali, perda? Nossa! Aí, 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 aí! Uou! Nossa! Que que foi isso? Eu fiquei lá em cima! Eu tava de olho no sol ali! Nu! Gente! Eu acho que só tá em 50% essa armadura aqui, ó! Dá uma olhada aí pra vocês verem! Tá aí, gente! Agora, essa daqui é a número 5, galerinha! Nossa! E outra coisinha que a gente tava esquecendo de perguntar, galerinha! Nessa aventura, se os manos e as manas gostam muitíssimo aí do Homem de Ferro! Eu gosto! E vocês, gente? Eu gosto muitíssimo do Homem de Ferro! Homem de Ferro ou Homem-Aranha? Eis a questão! Não! Ah, os dois são mega topzera! Sim, sim, sim! Ainda agora que está noitecendo, a gente consegue fazer diversas coisas! Olha só que top! Aê! Velho! Eu gostei dessa armadura aqui! Nossa! Chega mais! Chega mais, vocês! O quê? Olha que da hora! Vocês estão vendo eu aqui com a armadura, é certo? Aí eu aperto esse botão! Uou! Vocês viram? Vocês viram a armadura na minha mãozinha? É a armadura, virou a armadura! Aí eu aperto aqui e eu volto aqui com o negócio! Nossa, top! Eu acho que essa já está sendo uma das melhores que eu gostei até agora! Então, aí pra vocês, pega aí! Calma aí! Vamos ver se as outras também são assim, gente! Nossa, topzera! Beleza! Deixa eu ver aqui! Ah, essa daqui não é que nem a outra! Nossa, essa daqui é diferente! No Zé, eu dei um jump! Como assim? Essa daqui é muito top! Deixa eu ver! Olha isso! Guerrinha! Tipo, o tempo muda! Calma! E dá pra você não destruir nossa área aqui, hein? Eu vi louco! Nossa, Zé! Topzera demais! Agora sim, tá tendo uma diferença, gente! Tá tendo uma diferença aqui nas armaduras! Olha só! Então, essa daqui é pra você, Viru! Pega aí! Utiliza aí para você ter uma noção de ideia! O que mudou, você vai receber! Eu acho que você vai estar gostando, talvez! Olha, gente! Cuidado aí que vocês estão quebrando tudo! Ah, essa daqui não consegue subir muito, não, Lobino! Eita! Essa daqui é qual? Já foi utilizado? Não, não, não! Beleza! Olha só! Calma aí! Aqui é a de boenas! Ó, top, velho! Nossa! Tá vendo? Tá vendo? É tipo um saldo, né? Topzera demais, né? Mas, ô! Na humilde! É que eu gostei até agora! Foi aquela lá! Que é tipo uma... Mala, melhor dizendo! Aqui, gente! Então a outra armadura aí! E agora, galerinha, a gente vai estar utilizando uma das últimas armaduras que o Homem de Ferro fez aqui no mundo do Minecraft! A número 10, até agora, no momento! Gente, deixa eu colocar aqui... Nossa, deixa eu chegar perto... Pã, pã, pã! Ó! Deixa eu ver! Parece que não tem muita diferença, não! E assim, botando aqui... Vamos ver a potência, ó! Olha! Topzera! Agora, vamos ver mais forte ainda! Nossa! Topzera demais! Nossa, essa daqui voa bem mais rápido, Lobinho! Top, top, top! Cadê a Tuviru? Nossa, eu tô subindo muito lá em cima! Eu vou chegar à lua, cara! Pega aqui! Pega aí pra você! Eu vou chegar à lua! Eu vou estar atingindo a armadura número 5! Você tá lá em cima, onde é? Que isso? Olha só, velho! Essa número 5 é top! Que a gente consegue ter... Será que eu tô no espaço? O que é isso? E faz até um barulhinho quando eu coloco... Nossa, é uma das armaduras que eu mais gostei! Não, Lobinho! Gente, calma aí que eu já vou subir aí! Você tá vendo o sol que está de noite? Não, até a lua! Eu não vejo a cidade, não, cara! Eu não vejo o sol! Eu não vejo vocês! Eu não vejo vocês! Eu quero saber de vocês, mano! Qual dessas armaduras que vocês gostaram mais e acharam mais topzera e mais supimpa? Mas, Viro, bora subir lá pra cima agora! Lobinho, eu tô andando aqui no céu! Ah, essa daqui eu não consigo ir muito longe! Ah, né, Zé? Mano, eu tô andando no céu! Ah, não! Eu não consigo descer agora! Eu tô andando todas as números! Tem isso de diferente, Zé! Calma aí, gente! Calma aí! Eu preciso subir! Agora eu tô descendo! Agora eu tô descendo! Nossa, que bacana, mano! Eu vou pegar essa sete aqui! Essa daqui! Ah, deve ser assim, né, Zé? Cada armadura... Cadê a número dez? Aqui! Você foi muito longe, Viro? Foi! Qual de você tá, Jack? Com a número oito? Eu acho que é, Lobinho! Eu tô com a número sete! Calma aí, Viro! Vamos agarrar com dez, Zé! Me dá a número dez pra eu ver se eu vou conseguir! Eu acho que eu tô com a número seis! É muito longe! Seis! E, pessoinha! Se bugou tudo aqui, ó! Dez, dez, dez... Cadê o cabacete? Coloquei ela aqui, Lobinho! Então, então, então! Aí, ó! Beleza! Eu tô com a número dez! A Viro tá com a sete, eu acho! Coloquei a que eu tô usando aqui, ó! Bora aqui, bora então! Não, utiliza... Quanto você pegou? É, essa aqui que eu tô! Ah, então demorou! Partiu, gente! Eu tô com a dez e eu acho que eu vou te ver mais hoje, hein! Olha só, galerinha! Vai, 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 vai! Vai, uou, uou, uou! Me acompanha! Me acompanha, gente! Sabe que vocês vão me seguir? Seguindo! A minha tá trinta por cima! O que que é isso? Eu tô indo, tô indo até agora, não deu limite, não! Tô subindo, cadê vocês? Vou esperar, vou esperar, vai, vai, gente! Já deu, meu, já deu, Lobinho! Você já deu limite? Sobe, senhor! Dá TP aí! O meu deu limite aqui, ó! O meu deu limite aqui! Eu acho que a gente tá no espaço, Zé! Caraca, mano! Mano, a gente tá no espaço, galerinha! O que que é isso? Parece que é um espaço aqui, Zé! Sem caô mesmo! Mas, manos, essa foi a nossa aventura de hoje! Se por acaso vocês gostarem, já sabem o que fazer! Compartilha aí para mais um amiguinho, para o seu coleguinha! Segue a gente aí no Instagram, que é muitíssimo importante! E, gente, dá um tchau aí para o povo! Tchau, tchau! Fica com Deus! Um grande abraço aí do Mano Lobinho! Falou aí e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma